Música Boas pessoal daqui é o Raiz e sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V Hoje o vídeo que vos trago é o 35º episódio da série Pinturas Mod Pois é já estamos em setembro e por isso é a altura de mais uma pintura épica Para vocês experimentarem nos vossos carros Esta deu um bocado de trabalho porque como vocês já sabem Começa a ser cada vez mais difícil trazer-vos cores novas Mas eu acho que esta foi uma escolha perfeita e vai ficar brutal Principalmente em carros clássicos como é aqui o caso do Michel IGT A pintura deste mês eu dei o nome de Laranja Pastel Já que esta cor vai ter um aspecto bem ao estilo de cores pastel Eu também já trouxe outras cores em pastel nesta série Por isso se vocês quiserem experimentar as outras é só irem à lista de reprodução das pinturas mod aqui no canal Esta é mais uma pintura que vocês só conseguem ter no jogo se forem líderes de uma crew E obviamente têm que alterar o RGB da mesma no Social Club Ou então se vocês por acaso pertencerem às crews do canal Os Portugal Outlaws ou a Stance Nation Portugal Esta cor vai estar ativa durante este mês em ambas as crews Os links a explicar tudo estão na descrição deste vídeo Mas vamos lá então colocar esta cor épica aqui no carro Para isso basta vocês irem à Los Santos Customs Irem às pinturas E tanto na cor principal como na secundária vocês vão colocar a cor de comando Já no perolado vocês vão colocar o preto De modo a que a pintura final fique sem qualquer reflexo Dando ainda mais destaque ao Laranja Pastel Tal como vocês podem ver colocando o preto no perolado A cor vai se destacar muito mais E pronto está feita mais uma pintura E pessoalmente eu fiquei mesmo muito satisfeito com o resultado final Porque acho que vai ficar brutal em praticamente todos os carros do jogo E além disso vai se destacar ainda mais Porque de certeza que mesmo muito pouca gente tem esta cor nos seus carros E isto pelo menos até agora Por fim, fiquem então com o habitual mini showcase Como eu sempre faço nesta série Para vocês verem tudo Mas mesmo tudo ao por menor Por hoje é tudo Daqui foi o Rise Espero que tenham gostado Se gostaram deixem o like Deixem o comentário Subscrevam o canal se ainda não se inscreveram Partilhem com os vossos amigos E até ao próximo vídeo Over and out Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri